Pessoal, boa tarde, obrigado primeiramente a vocês por ter comparecido a nossa reunião bastante importante do nosso calendário, é uma Assembleia Geral, ela é aberta não só aos conselheiros, mas a todos os sócios do clube aí em atividade, né? E trazer aqui a mesa, pedir para que se junte a nós o Almir, até pela questão de ser o presidente da Comissão Eleitoral, que fez todo o processo, e eu quero passar aqui a palavra para o Almir no que se trata sobre a questão da regularidade e da legalidade do processo que a gente está conduzindo agora. Almir, por favor, fica à vontade. Obrigado, Castilho, obrigado pela palavra aí. A regularidade é tranquila, nós analisamos como comissão eleitoral, eu, o PISC e o Neto, que não está presente, os requisitos de maioridade, de idoneidade, em relação aos candidatos, os mesmos já eram vice-presidente da executiva e vice-presidente do conselho, não encontramos irregularidade nenhuma. Estamos aqui hoje no dia, porque o estatuto, ele prevê a aclamação, né? Em caso de não ter uma outra chapa, né? Tranquilo, tá, pessoal? Foi avaliado, a regularidade dele vai ser constrada em ata, também tem espaço. Enquanto a idoneidade, né, doutor e o Gabriel, são idôneos para assumirem o cargo de presidente e vice-presidente do Marcílio Dias. Obrigado, Almir. Só dando continuidade ao ato, para que conste, né? Como prevê o estatuto, a data do sábado foi delicadamente escolhida, justamente porque se nós tivéssemos uma chapa contrária, hoje teria sido, vamos dizer, um bom dia para fazer aqui todo um processo eleitoral, um dia em que não teria nenhuma outra atividade do clube, exceto a eleição, né? Mas, conforme o edital, nós fizemos essa abertura em 10 de setembro, perdão, em 14 de setembro, para que em 14 de outubro fosse encerrado e o prazo dizia que até 10 dias antes do pleito, ou seja, no dia 4, às 18 horas, era o período para inscrição das chapas. Como a única chapa inscrita foi a chapa de número 1, que tem como candidato a presidente o Tarcísio Guedim e como candidato a vice-presidente o Gabriel Steyo Kuhn, então a reunião de hoje, que seria uma Assembleia Geral para eleição, passa a ser um ato de aclamação, certo? Diante das exposições do Almir como presidente da comissão eleitoral e pelas atribuições me dadas ao estatuto dentro do meu mandato ainda, nós declaramos vencedora a chapa do Tarcísio e do Gabriel, gostaria que fossem, que de pé recebessem as palmas dos presentes aqui. Aplausos 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 Para eles sentarem aqui a mesa e conversar um pouco com o pessoal E no dia 15, a gente vai escolher aqui ainda entre os membros, mas a gente vai escolher um local para a gente fazer uma somenidade de transmissão do cargo E aí a efetivação do Tarcísio, a posse, a efetivação dos membros da executiva no cargo Que vai inclusive conflitar com o nosso, já foi também delicadamente escolhido Uma vez que a gente tem também já desde o dia 10 aberto a nossa chamada para o conselho Então, em 10 de novembro, nós temos aí a eleição de novos conselheiros e a renovação do mandato dos correntes E até o dia 15, obrigatoriamente, nós teremos que fazer a eleição da mesa diretora No caso, os cargos de presidente, vice e os dois secretários do conselho E eu acredito que o melhor rito é a gente fazer essa chamada para o dia 14 E aí, dia 14, a gente dá posse à nova mesa do conselho O contexto como ele vai ocorrendo E no dia 15, a gente faz uma celebração conjunta Uma ata de posse para toda a diretoria em um ato contínuo e único Certo? Hoje é uma mistura de dois sentimentos Um sentimento de muita emoção e de muita responsabilidade Cara, porra, vou ser presidente do Marcelo Dias É gratificante, gente Me emociono Me emociono bastante Se dá A responsabilidade desse clube Do nosso amor E de todos que aqui estão A batalha a gente fez por ele Um clube de 104 anos Que a gente vê aqui, pequeno Vem engatinhando aqui Nossos pais, nossas avós, nossas mães Nossos amigos E é uma luta É uma luta Mas como eu falo Poucos torcedores Poucas pessoas Têm um clube de 104 anos Para torcer O clube Que hoje É destaque Em todos os campeonatos Que participa Você vai em qualquer lugar Em Santa Catarina Disputar Todo mundo quer jogar Com o Marcelo Dias Embora muitos dizem que não Mas a gente sabe o carinho Que todos têm E principalmente nós Dizer para vocês que Além de torcedor Eu ingressei Nesse clube aqui Comecei A meus prestes jurídicos Em 2014 Completei aquele ano Iria dar sequência Mas a chapa Que disputou Que era Nosso amigo Castilho Infelizmente não foi vitoriosa Então preferi me retirar Em 2016 Pude auxiliá-los Estou até aqui hoje Como jurídico Como vice-presidente De um excelente presidente Versílio Está aqui atrás Ele também substituiu Lucas Brunet Um ótimo presidente também Tivemos muito apoio Do conselho Através de vocês E através dos seus presidentes O nosso primeiro Que era o nosso querido Almir Depois o nosso amigo Castilho Um tanto ranzinza Mas sempre muito Muito fiel Muito fiel ao estatuto Efeito com unhas E dentes desse clube Digo para vocês o seguinte Vocês podem contar comigo Profissionalismo Nós não vamos deixar esse time Jamais te passar vergonha Nós vamos sim Botar esse clube No lugar que ele sempre Deveria estar Que é disputando um brasileiro Que é disputando uma série C Uma série B Porque não brigar Para disputar uma série A Isso não vai ser o Tarcísio Que vai fazer Ou o Gabriel E somos nós Que estamos fazendo Começando com o Brunet Passando pelo Ercílio Junto com o Almir Junto com o Castilho Junto com todos vocês Então vocês podem ter certeza Nós vamos encontrar Assim um pouco de dificuldade ainda Mas com certeza Amigos torcedores Amigos todos Que estão nos vendo Que nós vamos ganhar Nós já ganhamos Nós somos vencedores E agradeço De coração De coração De ter a chance De ter a chance De ser o próximo Presidente do Clube Náutico Marcinho Dias Muito obrigado pessoal Também Deixar claro que Tanto quanto o Tarcísio Acho que tudo que moveu Mais a gente a estar aqui Foi justamente O amor ao clube Eu acho que A gente pode não ser Um clube rico Em finanças Um clube rico Em estrutura Mas a gente é riquíssimo Eu acho que a gente É o mais rico De Santa Catarina Em amor E fidelidade E a gente vê isso No dia a dia No que a gente conversa Com a torcida No que a gente Percebe Nas pessoas Que convivem Conosco Que participam Do estádio Que participam Dos nossos eventos É um orgulho Estar do lado de cá Eu sempre Bati na tecla De que É uma É uma experiência Que poucos Vão conseguir viver E não é só Uma experiência De estar aqui na direção Mas uma experiência De ser Marcinho Dias É um privilégio E não Uma Uma coisa qualquer Então Tendo aqui Dado o pontapé Inicial Dessa transição Eu queria Passar a palavra Aos presentes Aqui Se alguém tiver Alguma Outra Declaração A fazer Ou uma mensagem Fica aberta A palavra Aos presentes Também Alguém gostaria De se manifestar Por ser o atual Presidente Eu sei da responsabilidade Que vocês vão Vão ter Mas sei Por conhecer ambos Há muito tempo Sei que tem A capacidade toda Acredito que Isso já não é segredo Para ninguém É o desejo A maior sorte Ontem eu estava vendo Uma Um texto Falando do Fortaleza E mostrou Uma foto Dele Se eu não me engano Dez Doze anos atrás Eles assinando Com o treinador Numa Uma mesinha Numa cadeira De plástico E me relembrou Isso lá atrás Quando nós entramos Na época Na eleição Que foi do Lucas Que a gente fez Uma eleição Aqui no No pub No escuro Com o seu Aldo Entre outros Ex-presidentes E conselheiros do clube E aquilo me deu Start E hoje a gente Está aqui E como o Tarcísio Falou Acho que O Tarcísio tem tudo Para estar lá Assim como o Fortaleza Que há dez Acho que dez Quinze anos atrás Estava assinando Com o treinador Era uma mesinha de plástico Hoje o Fortaleza É referência Nacional E internacional Porque disputou Agora há pouco A sul-americana E o Marcílio Tem potencial Para tal Então assim Dizer que Creio muito em vocês Torço Para que Voltamos Aonde não deveríamos Ter saído Infelizmente A gente começou Agora há pouco Ali O futebol Às vezes é injusto Mas saibam Que o trabalho Que veio sendo feito Desde dezesseis Até agora Continue E só traga Bons frutos Mais uma vez Agradecer a vocês Pela Essa coragem Não é fácil Tanto não é fácil Que de mil E sei lá Quantos sócios A única chapa Presente Foi a de vocês Então é Pedir o apoio De todos E de quem assiste de casa O apoio Porque é muito importante Obrigado por vocês Também acreditarem No Marcinho Baseado Fincado Nessa amizade Que vocês têm Desde 2016 De um De um Presidente Para o outro Que vocês sejam Melhor Do que o Que o Tarcísio Desculpa É o Cílio Não por ser melhor Mas que A gestão em si Traga mais frutos Do que teve a dele Do que teve a do Lucas Onde a gente sente Essa renovação No Marcinho Esse carinho Que a cidade tem Apesar de ter Uns mais faladores Mas a gente Realmente É torcedor A gente Briga pelo Marcinho Como vocês também Então nós Eu Fazendo parte Do conselho Tenho assim Maior carinho Por vocês Pelo esforço De dedicação Também Dele Do Lucas Almir Castilho Esse grupo De amigos Que como disseram Já no passado Desceram da arquibancada E vieram fazer acontecer O Marcinho Então vocês Tenham bastante sucesso E felicidade Na caminhada Conte conosco Não havendo manifestação Dos presentes Eu agradeço Mais uma vez A presença De todos O tempo Dispensado com o clube E às 14 horas E 46 minutos Declaro Encerrada A reunião Da eleição Da executiva Do triênio 2024 2026 Muito obrigado Peço mais uma vez Uma salva de palmas Aplausos 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 Aplausos